Olá, eu sou Iago Dacilio Menezes, estudante do curso Licenciatura em Matemática da UFRB. O meu trabalho tem o tema Aplicação de Corpos Finitos na Teoria dos Jogos, orientado pelo professor Dr. Felipe Fonseca. O objetivo desta pesquisa é aplicar corpos finitos na teoria dos jogos, especificamente no jogo Resta 1, com a finalidade de obter as possíveis posições de vitória do jogo diante de algumas considerações. Para esta apresentação iremos considerar toda a teoria de corpos, especificamente corpos finitos. Agora iremos conhecer um pouco do jogo Resta 1. O jogo Resta 1 é considerado um quebra-cabeça que possui 33 posições, em que todas são ocupadas por pinos, exceto a posição central. A dinâmica deste jogo é saltar um pino sobre o outro, ocupando a próxima posição vazia e retirando o pino que foi deixado para trás. Conforme a gente configura aqui, a gente pode perceber que ocupado a gente tem a posição KL, K mais 1L, e após a substituição a gente preenche a posição K menos 1L e retira o pino da posição KL. E além disso, vale ressaltar que os movimentos válidos no jogo Resta 1 são os horizontais e os verticais. Assim, considera a situação X em que há um pino em cada posição do tabuleiro, exceto na posição central, conforme a figura. Desse modo, podemos perguntar em quais posições é possível concluir o jogo ganhando. O matemático Hebrugia, em 1972, mostra que a resposta a essa e outras questões podem ser simplificadas utilizando o corpo finito P4, que contém os elementos 0, 1, P, Q, onde os elementos 0 e 1 representam o elemento neutro da adição e da multiplicação, respectivamente, conforme a tabela dessas operações. A gente pode observar que o corpo P4 foi escolhido porque o elemento P, pertencente a P4, satisfaz as seguintes relações. 1 mais P igual ao P² e P mais P² é igual a 1. Essas operações estão relacionadas com a tabela definida. Então, essas relações são importantes porque estão conectadas aos movimentos horizontais e verticais que podem ser realizadas no jogo. Para estabelecer essa conexão, introduziremos o sistema de coordenadas no tabuleiro, no qual a posição central será a origem do sistema, e as demais posições para as ordenadas no plano cartesiano, como podemos ver. Diante dessas coordenadas no plano cartesiano, faz-se necessário funções que realizem o mapeamento das posições do jogo no plano. Então, vamos defini-la. Qualquer conjunto de P no distribuído no tabuleiro é chamado de situação, que será denotado por uma letra maiúscula do alfabeto romano. Então, se X é uma situação, definamos AX e BX, em que KL pertence à situação e P pertence ao corpo. Vale ainda ressaltar que mostramos no trabalho que essas funções são variantes pelo movimento expulsivo do jogo, os horizontais e os verticais. Uma vez que o corpo satisfaz aquelas relações, 1 mais P é igual a P², e P mais P² é igual a 1. Então, para qualquer jogada, elas permanecem variantes ao longo do jogo. Voltando ao nosso problema inicial, teremos a situação X, em que todas as posições estão preenchidas, exceto a posição central, e devemos encontrar as posições finais de obter vitória. Realizando os cálculos para AX e BX, tem-se que AX é igual a BX, que é igual a 1. Analisando a sucessiva potência de P, temos esses valores, onde a potência menina é menos 4 e a potência máxima é 4. Assim, para solucionar nosso problema, devemos ter K mais L pertencente a menos 1, 0, 3, e K menos L pertencente a menos 3, 0, 3, correspondente à potência de P, que é igual a 1, já que as funções AX e BX tiveram valor 1. Então, assim, basta a gente identificar as posições que admitem a interseção de K menos L e K mais L. E assim, obtemos os pontos 0, menos 3, 0, 0, 0, 3, menos 3, 0, 3, 0. Logo, essas são as posições que se pode obter vitória iniciando o jogo com a posição central vazia, ou seja, 5 possibilidades, como mostra a figura. Agora, e se a posição vazia fosse menos 1, 0? Daí, com essa pesquisa, podemos observar que, para calcular as soluções desse ponto aí, basta transladar o ponto 0, 0, que já calculamos as soluções, para o ponto menos 1, 0, e suas respectivas soluções. Daí, obtemos que a solução será menos 1, menos 3, menos 1, 0, menos 1, 3, 2, 0. Não é possível na figura. Então, com essa informação, podemos dizer que, para calcular a solução de qualquer outro ponto que queremos iniciar com ele vazio, basta fazer translações de um ponto com soluções que a gente já conhece. Além disso, nesse trabalho, pensamos o jogo em três dimensões. Aí, há uma representação do jogo restante no espaço, em que temos 135 posições. Aqui, utilizamos três variáveis, já que incluímos o eixo z, então, kl e j pertencente à situação x. E definimos também novas funções para melhor o mapeamento desses pontos no espaço, ax, bx, cx. E, além disso, também nesse jogo em três dimensões, vale a translação comentada anteriormente. Desde já, obrigado.